Minimalismo ou frugalidade é um conceito que vem ganhando bastante relevância no mundinho das finanças pessoais. Essa onda minimalista começou nos Estados Unidos, que, ironicamente, é o país associado à imagem do consumo desenfreado. E de alguns anos pra cá surgiram vários livros e blogs focados na questão do minimalismo e da frugalidade que se propõem a ensinar as pessoas a viverem com menos. E aqui no Brasil, como não podia deixar de ser, já começam a surgir conteúdos sobre minimalismo e expertes que se propõem a ajudar as pessoas a viver de uma maneira mais frugal. Vamos lá! Já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. Será que o estilo de vida minimalista é pra você? É interessante a gente analisar quais são as motivações de alguém que opta por esse caminho. Algumas pessoas resolvem seguir uma via minimalista não por questões financeiras, mas sim por questões ideológicas ou de convicção. Então, é aquele caso de gente que resolve consumir menos como uma espécie de protesto contra a sociedade de consumo, ou então como uma forma de tentar reduzir o próprio impacto ambiental. Tem também pessoas que optam pelo minimalismo pra tentar viver de uma forma mais organizada, o que é super válido. Afinal, muita gente vive numa completa bagunça, cheia de objetos, de tranqueira dentro de casa, que nem sabe por que que tá lá. Mas agora eu quero falar daquele caso que é o que mais nos interessa, né? Aqui dentro da temática do canal, que são pessoas que optam pelo minimalismo por questões financeiras. Algumas pessoas estão optando pelo minimalismo como uma forma de chegarem na tão sonhada independência financeira. E vamos por um momento, assim, deixar de lado questões semânticas e masturbatórias sobre o que significa, de fato, independência financeira, e vamos assumir para este contexto que ser financeiramente independente é não precisar trabalhar. Simples assim. Pra poder viver sem trabalhar, a pessoa precisa ter renda passiva. Lembrando que renda passiva é renda que é gerada pelo seu patrimônio, sem ter que trabalhar. Trabalhar em casa, trabalhar pela internet, isso não é renda passiva. Então, de duas uma, ou a pessoa constrói um patrimônio grande, pode ter um padrão de vida mais alto com a renda daquele patrimônio, ou abaixa o máximo que puder o padrão de vida pra poder viver com um patrimônio menor e também formar esse patrimônio mais rapidamente. A lógica geral da coisa é atingir a independência financeira mais rapidamente, porém aceitando um estilo de vida mais simples e mais restritivo. Pra algumas pessoas é uma troca perfeitamente coerente. E agora que a gente falou das motivações de quem opta pelo minimalismo, eu quero falar do que é, de fato, ser minimalista. E aqui a coisa fica complicada, pois há uma enorme subjetividade e cada um pode ter um conceito diferente de minimalismo. E fica mais complicado ainda pelo seguinte. O minimalismo tá virando, assim, uma espécie de movimento. E como em todo movimento, sempre tem aquelas pessoas que querem liderar e ficam cagando regra pros outros. Eu, por exemplo, participo de algumas comunidades minimalistas na internet, e assim, eu participo mais como observador do que de fato participando, e vejo umas coisas meio estranhas, umas posturas assim meio dogmáticas. Às vezes alguém fala que fez determinada coisa e é acusado por alguns membros radicais, assim, de não ser verdadeiramente minimalista. Outras vezes aparece alguém perguntando algo como tô com vontade de sair e tomar uma garrafa de vinho. Isso faz com que eu deixe de ser minimalista? Então fica aquela coisa estranha, né? Em que a pessoa quer ser financeiramente independente, mas ela se torna dependente da opinião de um monte de gente desconhecida na internet que fica dizendo o que fazer e o que não pode fazer. Por isso, cuidado com comunidades de minimalistas e grupos organizados. É interessante se relacionar com as pessoas que seguiram por esse caminho, pois podem dar dicas interessantes, compartilhar experiências, mas alguns estão tratando isso como se fosse assim uma religião, uma espécie de culto. Não entre nessa. Vamos tentar definir minimalismo como abrir mão de coisas desnecessárias. E agora que nós entramos de vez na subjetividade, pois afinal, quem vai definir o que é necessário e o que não é? Pois é, quem vai definir isso é você. Pois só você sabe dizer o que é necessário na sua vida. Tem aqueles minimalistas radicais, né? Que querem plantar a própria comida, fazer as próprias roupas. Se você acha que esse estilo de vida é adequado pra você, vai fundo. Pra algumas pessoas, ter um carro é o cúmulo do desperdício. Mas pra outras, pode ser absolutamente necessário. Pra algumas pessoas, pode ser importante, por razões que não nos cabe julgar, consumir certas coisas ou sair pra jantar fora de vez em quando. A ideia é se livrar daquilo que não é necessário. E não se submeter a uma vida miserável. Afinal, vida miserável por vida miserável é melhor continuar trabalhando. Então, não é mesmo? Não deixe que um terceiro, quer dizer, algum palpiteiro qualquer da internet, venha te dizer o que é ou o que não é necessário na sua vida. Quem define os termos do minimalismo, caso você opte por seguir esse caminho, é você. Só você. Feitas essas observações e essas ressalvas, saiba que o minimalismo e a frugalidade são, sim, caminhos válidos e viáveis pra se atingir a independência financeira. É uma questão puramente matemática. Quanto mais simples a sua vida, menor o patrimônio que você precisa e menor a renda passiva necessária pra sustentar o seu estilo de vida. E lembrando também que independência financeira não é sinônimo de riqueza ou vida luxuosa. Independência é independência. E simplificar a vida é um meio de deixar essa independência mais ao seu alcance. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu comentário. Se você já tem alguma experiência com estilo de vida minimalista ou tá estudando isso como uma possibilidade, conta aqui o que você tá achando. E até um próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho